Seu pai esteve nessa casa, Alice? Visitando minha mãe. Por quê? Vejamos. É o maior inimigo que essa família já conheceu. Fez a infelicidade do Henrique e agora a nossa. Conserve em seu poder provas que condenariam o Inácio de posse delas pra chantagem. Tudo isso só por prestígio, por dinheiro, por vaidade que parece ser a marca da família. E além de tudo, deixa bem claro que não hesitará em mandar pra cadeia o marido da própria filha. Ah, então quer dizer que se lembra? Marido? Meu, Esther, não se esqueça disso. Você é a mulher do Inácio, sim. E nós duas sabemos muito bem por quê. Não porque ele a tenha escolhido, muito menos a ame. Ou mesmo admire suas qualidades. Por mais tempo, por favor, escolta. Ao contrário, o Inácio aprendeu na própria pele a conhecer bem a mulher que você é. Intrigante, baixa. Baixa? Eu? Olha quem fala! Teve competência para conquistá-la e lançou mão das próprias armas. E diz que é mulher dele. Nem mulher sabe ser. Não hesitou em brincar com os sentimentos puros. Em usar pessoas que não mereciam. Foi enredando o Inácio numa teia de mentiras, de intrigas. Quem de nós não admite o marido que a sua vaidade escolheu? Esther! Esther! Desculpe, eu não quis ser inoportuna. Mas, já que eu fui, ele correndo também o risco de ser indiscreto. Existe alguma coisa neste caso que eu ainda não saiba que afete a situação do meu cliente? É melhor que eu diga, já que estamos todos em torno do interesse comum, a liberdade do senhor Inácio. Doutor, boa tarde, boa tarde, senhores. Espeitou o Gustavo Mendes? Esther! Todos reunidos. É bom contar com a presença de um advogado. Assim, poderá me ajudar a convencer a família a cooperar. Você disse que eu podia contar com você. Eu vou precisar de um cavalo, Trajano. Arrumo um, mas pra quê? Eu vou embora daqui. A minha presença aqui pode comprometer você e o seu avô. Neste momento, quem me ajudar pode até ser preso, Trajano. Vai pra onde agora, senhor? Eu vou para o antigo celeiro da Ouro Verde, depois do Rio das Quedas, passando a Figueira Velha. Há anos que ninguém vai pra aquelas portas. Se não veio pra cá, os meus homens estão vasculhando toda a propriedade para certificarmos disso. Poderia ter procurado um amigo. O que espera de nós? Que lhe entreguemos o Inácio? A senhora sabe onde está o seu marido? Evidente que não. E se soubesse também não lhe diria. Estaria obstruído do trabalho da polícia. A quem ele poderia ter for curado? Quem são os amigos mais íntimos de Inácio Sobral? O senhor sabe perfeitamente quem são os amigos dele. Quem o proteger poderá ser indiciado como cúmplice de um acusado de crime de morte. A data vênia, senhor inspetor, acusado, o senhor Inácio ainda não foi. E quem denuncia não é a polícia, é o promotor. Por ora, o meu cliente é apenas suspeito do crime. Não pode nos acusar de dificultar o trabalho da polícia. Em outras ocasiões oferecemos nossos préstimos para o bom termo das investigações. Levamos ao seu conhecimento dados capitais que a polícia ignorava, que levantam outras hipóteses. O monteado está certo. Não precisa de nós para prosseguir com a sua busca. Mas continua contando com a nossa colaboração. Além do mais, quem o deixou escapar foi o senhor. Agora que se arranje. Problema dele sim, Abelardo. Onde já se viu? Confinar um filho de Barão numa cela imunda? O inspetor está de saída, Alice. Depois, quem mandou transferir o Inácio como uma peça? Num lote de escravos? Deixa eu, por favor. Essa fuga do meu marido foi um ato de coragem. Isso sim. Onde já se viu? Tratar um homem da estirpe de nasce como um negro fujão. É aqui. Eu pensei que fosse tão afastado. Abandonado há anos. Vamos entrar. Tenho certeza de que vai ficar bem aqui, Inácio. Absoluto. Aqui eu vou ter tempo para pensar. Calma para planejar o que fazer. Dá, acho muito arriscado, mas posso trazer comigo. Não quero que faça nada que levante mais suspeitas. Muito menos que o envolva ainda mais. Não quero que tivesse nada mas.